Salve! Tá começando mais um videão aqui no canal Na moral, ultimamente eu só ando tomando no... Então pra me ajudar, deixem o like no início desse vídeo, mano Peço licença aí, família, tá ligado? Com todo respeito, maior humildade, lealdade sempre Só pedindo na maior humildade mesmo Pra você deixar um like aí pra ajudar nós mesmo, tá ligado? De coração mesmo, família, vai ajudar de coração Deixa aí muito like, muito like, muito like pra nós Tomar aquele golinho de água antes, né? Porque agora eu vou falar pra desgraça Hoje eu vou falar sobre situações constrangedoras Que acontecem no nosso dia a dia, tá ligado? Toda aquelas coisas chatas que acontecem Que faz você ficar com vergonha Muita vergonha Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje Eu lembro que uma vez eu fiquei muito constrangido, mano Só que foi engraçado demais, velho Eu vou contar pra vocês Uma vez eu fui com a minha mãe em um shopping de rico Que tem aqui em São Paulo, tá ligado? Pra começar, eu nem sei o que a gente tava fazendo lá Nem era pra nós estar lá O shopping é de rico, não de pobre Vai lá, come uma casquinha do MEC Acabou o dinheiro, o que adianta? Aí do nada, mano, minha mãe resolveu entrar numa loja lá aleatória Pra comprar uma calça E a gente entrou na loja, mano Mas peço uma loja de rico, tá ligado? Passei olhando os preços das coisas assim Só trisquei a mão numa blusa, 250 reais Eu falei, Deus me livre, que blusa feia da porra 250 conto, desgraça Eu me senti um mendigo lá dentro Porque pra todo canto que eu olhava Tinha um rico comprando lá Sem nem se preocupar com o preço Olha, filhinho Uma camisetinha baratinha pra você, ó 700 reais leve A loja tinha cheiro de rico, mano Sabe aquele cheiro que você só sente em casa de rico? A loja tinha o mesmo cheiro, mano Era uma riqueza só dentro da loja E os caixas pra pagar Era um do lado do outro, assim, tá ligado? Um monte de caixa Um monte de rico lá comprando E pagando no cartão black E pagando a vista no dinheiro Só que a mulher que atendeu eu e a minha mãe Ela falava muito alto, véi Boa tarde, senhora Vai levar só isso mesmo? É só isso mesmo As coisas aqui é muito caro Entendi Vai pagar como, senhora? Dinheiro ou cartão? Cartão Ah, cartão É crédito ou débito? Crédito É, a senhora vai parcelar? Vou Ok, vai parcelar, então E quando chegou na pior parte, mano A minha mãe tentando falar o mais baixo possível Que a gente ia parcelar E parecia que a mulher falava mais alto ainda Mano, ela fez a gente passar muita vergonha, véi Vai parcelar em quantas vezes, senhora? Duas vezes? Duas Três vezes? Que isso, grosso Meu Deus, eu não tô escutando Seis vezes, moça Tudo isso? Dez, porra Ah, dez vezes A senhora vai parcelar em dez vezes, tá bom Deixa eu colocar aqui Dez parcelas pra senhora Pronto, senhora Coloquei aqui pra você Dez parcelas Eu acho que nós éramos o primeiro cliente daquela loja a parcelar Sério, eu acho que ninguém nunca parcelou nada naquela loja Galera, antes de continuar o vídeo Quero falar pra vocês sobre o Ablo O Ablo é um aplicativo que faz chamadas de vídeos internacionais Mas não é só isso Ele não só faz uma chamada de vídeo e acabou O Ablo é sensacional, véi Porque nele você fala E ele traduz automaticamente pra pessoa do outro país o que você tá falando E quando a pessoa fala, ele traduz automaticamente pra gente poder entender também O Ablo é muito da hora, galera O Ablo, galera, ele foca na troca de diversidade humana e cultural, tá ligado? Ou seja, você se conecta com diversidade de pessoas reais E com culturas muito diferentes da nossa Eu já baixei o Ablo aqui no meu celular e eu vou conversar com alguém Só pra mostrar pra vocês, beleza? Toque para decolar Vamos lá ver onde eu vou parar e com quem eu vou conversar, hein? Olha, a gente tá indo pra Gana Vamos ver com quem a gente vai conversar Mickey Olá, tudo bem? Bem, e você? Vamos clicar aqui, ó Ver o original em inglês E a gente vai ver como seria Good And you Será que eu falei certo? E vamos ver também como seria eu falando em inglês, ó Estou bem I am fine Ó, falei direitinho até, tô aprendendo E lembrando, galera, que o Ablo também tem a opção de videochamada Onde a pessoa do outro país fala, ele traduz e você consegue entender de boa O link pra baixar o Ablo vai ser o primeiro da descrição, galera Baixem, eu recomendo demais, é muito legal Todo dia eu tô entrando e me divertindo muito Tamo junto e vamos continuar o vídeo Se isso já deu vergonha, imagina se o cartão não paga Senhora, é... o cartão não passou não Sério? É... deve ter colocado a senha errada Não, não, não é isso não, porque não deu senha inválida É que não passou mesmo Eu acho que a senhora só não pagou a fatura do cartão mesmo Outra situação do dia-a-dia que me deixa constrangido, mano Aconteceu esses dias Eu tava aqui no meu quarto, de boa Ô, Bruno, vai ali no mercado Acho melhor nem falar desse dia, né Nem era pra ter colocado essa cena Vamos pra próxima O lugar que eu passo muita vergonha, mano, é no Uber, sério Eu sou mestre em passar vergonha no Uber É porque nem todos os motoristas de Uber gostam de conversar, tá ligado? Mas tipo, se o cara não gosta de conversar, beleza, não conversa Só que tem os motoristas que chega a ser estranho Você entra no carro do cara E sai do carro do cara E durante a viagem inteira Ele não fala um A Esse dia aconteceu comigo, mano O motorista não falava um A Eu fiquei sem graça Fiquei até com medo, mano Opa, boa tarde, Bruno, né? Eu mesmo, beleza Colocar o cinto aqui e vamos embora Quantos minutos dá que é até lá? Eu fico morrendo de medo, mano Vai que o cara é um psicopata, sei lá E do mesmo jeito que tem motorista que é caladão Que não fala um A Tem motorista que fala demais O bicho não para de falar E motorista que gosta de conversar, viu? Se você pegar uma viagem com o cara daqui pra Bahia Ele vai dois dias falando daqui até lá Quando o motorista não para de falar É estranho também, mano Eu não sou muito de conversar em Uber Porque na maioria das vezes que eu entro Eu sempre tô de fone Eu tô escutando música, sabe? Tô em outro mundo Eu tô no celular E aí eu fico com vergonha, mano Porque o motorista não para de falar E eu fico disfarçando, sabe? Porque eu não quero muito puxar assunto Opa, Bruno Eu mesmo, beleza? Entra aí, pô Pode ficar à vontade Valeu, obrigado Temperatura do ar aqui tá boa É bacana Tá, tá bom Beleza Pode seguir aqui com o caminho do ex Ou você tem algum caminho alternativo? Ou? Que? Pode seguir aqui o caminho do ex Ou você quer fazer outro? Ah, não Pode seguir o caminho do ex mesmo Normal Beleza, então Vamos lá Você é daqui? Que? Você é daqui mesmo? Ah Aham, sou Ah, legal Uma balinha, uma água Não aceita? Nossa Lembrei de uma história Que, mano Eu nunca falei pra ninguém, mano Eu passei muita vergonha nesse dia Eu lembro que eu tava na educação física Na quadra lá Jogando bola de boa Aí depois que eu cansei, mano Eu subi na arquibancada Tá ligado? Aquelas arquibancadas Que tem na maioria das escolas Subi até lá em cima na arquibancada E eu sentei assim, tá ligado? Eu fiquei sentado assim, ó Tipo assim Mexendo no celular assim, tá ligado? E aí, mano Eu notei que o pessoal tava lá embaixo Rachando o bico da minha cara Tipo, olhando assim Apontando pra mim Rindo, tá ligado? Na hora que eu olhei aqui na minha calça Mas tinha um rasgo desse tamanho assim Era um rasgo daqui até aqui assim, ó Do tamanho do meu Aí eu falei Meu Deus, mano Como é que eu vou esconder isso? Eu já comecei a esconder assim Os moleques já começou a zoar Aí eu voltei pra sala de aula Todo mundo rindo Me zoando infinito Nossa, mano Esse dia foi foda, velho Mas então, rapaziada Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram, mano Não esquece de deixar o like, hein? Vamos bater, sei lá No mínimo, 100 mil likes, hein, rapaziada? Confio em vocês, hein? E também não se esqueçam De se inscrever no canal, hein, rapaziada? É hora de mandar o meu canal pro amigo de vocês E mandar o print lá no meu Instagram Que eu vou tá seguindo geral de volta, demorou? Vamos fazer esse canal chegar 4 milhões de inscritos nessa bagaça, demorou? Tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo, falou!